Olá, saudações, como vai? Tudo bem? Meu nome é Giovanni Braga, o nosso canal é Giovanni Braga TV Compartilhe nossos vídeos e se inscreva no canal Presidente Jair Messias Bolsonaro chegou aqui ao estado do Espírito Santo Nesse sábado, às 7 horas da manhã Eu tenho acompanhado as redes sociais dos seus aliados, como por exemplo Soraya Manato, deputada federal Soraya Manato Que seis e meia da manhã estava em Brasília, já Acompanhando o presidente Jair Bolsonaro Que está no Espírito Santo Chegou aqui no aeroporto de Vitória Muita gente querendo entrar na tenda para fazer vídeos Existiu uma seleção de entrada Trânsito muito conturbado para chegar até o aeroporto Estacionamento lotado, enfim Natural que o presidente da república Está aqui no Espírito Santo Tenha essa alteração na logística Em toda a estrutura do presidente Toda a estrutura física Toda a estrutura do nosso cotidiano aqui na cidade de Vitória Que já tem poucas vias de acesso Enfim, teve esse evento lá No aeroporto Com pastores, lideranças políticas E poucos jornalistas Eu quero compartilhar com vocês essa matéria Mostrar o vídeo do presidente Jair Messias Bolsonaro Que falou sobre Falou sobre Presidente, falou sobre Sobre milagres, né? Sobre a facada que ele recebeu lá atrás A sobrevivência dele Sobre o ataque que ele... Foi atacado, quem não lembra desse ataque Dessa facada que ele recebeu Lá no início Na eleição passada E eu quero compartilhar com vocês esse vídeo No Folha Vitória Bolsonaro fala sobre milagre de sobrevivência Em evento privado no Espírito Santo O encontro privado acontece no Espado Patrick Ribeiro No aeroporto de Vitória Na manhã desse sábado 23 O evento reúne lideranças políticas e religiosas Durante fala do chefe do Executivo Federal Foi feito um agradecimento dele por ter sobrevivido a uma facada Em 6 de setembro de 2018 Quando ainda era deputado federal Primeiro um rápido histórico Já que o pessoal já me conhece Falo do milagre da minha sobrevivência Agradeço a Deus por essa segunda vida Algo inacreditável Disse ao público presente Bolsonaro também atribuiu sua carreira política a Deus Minha vida e meu mandato estão nas mãos de Deus Disse Bolsonaro durante culto Por volta das 10 horas e 35 O presidente recebeu um presente de um admirador Por ter sido uma caixa fechada Ele se recusou a abrir Foi então feito o pedido para que todos se afastassem Um segurança ficou responsável por desvendar o conteúdo do presente Aberta a caixa Foi descoberto do que era a lembrança O admirador Ed Guarapari Deu um prato de porcelana com o rosto de Jair Bolsonaro E Michele, primeira dama, desenhados Michele pede obediência à palavra do senhor A primeira dama, Michele Bolsonaro, subiu ao palco do evento E declarou aos presentes que devemos ser obedientes à palavra do senhor É uma renúncia diária Eu brinco até que meus intercessores, na oração de toda segunda-feira Que Deus é tão misericordioso Que tem nos dado a porção semanal, não somente diária Mesmo quando estamos esmorecidos Disse, barrados no palco Apesar de ser um evento político-religioso Duas grandes figuras foram deixadas de fora do palco do evento Enfim O cidadão chega para o presidente da república Leva o presidente da república Numa caixa fechada Isso não acontece Em planeta nenhum Em lugar nenhum do mundo Se entrega um presente fechado Para o presidente da república Se o presidente da república abre Isso explode É uma bomba Então você quer entregar presente para o presidente da república Sugestão Entrega Numa caixa branca Entrega Envolvido no plástico Assim, transparente Entrega para ele Uma caixa fechada Para o presidente da república Ele seria irresponsável Se ele abrisse aquela caixa Ali no momento Se fosse uma explosão Poderia explodir Na cara de qualquer um Machucar as pessoas Então você Os que querem presentear O presidente da república Seja ele Ou qualquer outro presidente da república Não se entrega presente Fechado Para um chefe de estado Tudo fechadinho Se fosse uma bomba O pessoal sem noção Né Tinha que ser O povo sem noção Então vamos lá Pouco depois da chegada Do presidente da república Jair Bolsonaro PL No Espírito Santo Um encontro privado Encontra no espaço Patrick Ribeiro No aeroporto Da cidade de Vitória Tudo fechadinho Lá Vamos ouvir Esse vídeo Vamos mostrar esse vídeo Para vocês Então ele fala Sobre a sua sobrevivência Enfim O presidente da república Agora Vai participar De uma Da Caminhada Dos passos Para Jesus Caminhada de Jesus Né E Tem previsão De mais ou menos 100 mil pessoas Atravessando a terceira ponte Vamos terminar de ler aqui Durante falo Do chefe do executivo federal Foi feito um agradecimento dele Por ter sobrevivido A uma facada Em 6 de setembro de 2018 Quando ainda era deputado federal Essa história Todo mundo já lembra Da facada O primeiro Primeiro Rápido histórico Já que o pessoal Já me conhece Fala do milagre De minha sobrevivência Agradeço a Deus Por essa segunda vida Algo inacreditável Algo inacreditável Disse ao público presente Vou mostrar aqui Vamos ver de novo Esse take aqui Enfim Bolsonaro também atribuiu Sua carreira política A Deus Minha vida É meu mandato Estão nas mãos De Jesus De Deus Disse Bolsonaro Durante Durante culto Aqui tem a foto Dele No palanque Agora Aí Ele recebe Esse presente Aberto a caixa Foi descoberto Que era uma lembrança O admirador O admirador de Guarapari Foi de Guarapari Que deu um prato De porcelana Para Jair Bolsonaro Pelo amor de Deus Né Então por volta Das 10h35 O presidente recebeu Um presente De um admirador Por ter sido Uma caixa fechada Ele se recusou A abrir Claro que tem que se recusar A abrir Ele se recusou A abrir Foi então Que Imagina O presidente da república Recebeu uma caixa fechada Enfim O pessoal tem que ter noção Então da próxima vez Que você Da próxima vez Que você For entregar Um presente Para o presidente Seja mais Sutil Essas são as manifestações Do povo Na rua Já Essa aqui Esse é o pessoal De Magno Malta E aqui O povo Já está Esse sábado Vai ser um sábado Em que Muita gente Na rua As motocicletas Já estão pegando Fogo Para aparecer Aí No espaço Então Você Que está Circulando Pela cidade De Vitória A terceira ponte Está fechada O presidente Da república Vai atravessar A segunda A terceira Ponte Nesse sábado As marchas No manifesto As marchas Para Jesus Eles pretendem Receber mais De 100 mil Pessoas Seja bem-vindo Ao Espírito Santo O presidente Presidente Da república Jair Messias Bolsonaro E esposa Eu espero Que a marcha Para Jesus Seja um evento Democrático Eu provavelmente Não vou estar Presente Nesse 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 manifesto Não vou poder Eu estive No voto Impresso Mas eu acredito Que no manifesto A marcha Para Jesus Eu não vou poder Gostaria muito De estar Atravessando A ponte Infelizmente Também Não deu Para eu ir Não fui Infelizmente Lá no aeroporto Da última vez Eu estive Mas tentei sair Mas o trânsito Estava muito ruim Muito difícil Desistir Voltei para casa Mas enfim Seja bem-vindo Ao Espírito Santo Presidente da república Eleição 2022 Os As cartas Estão lançadas Eu espero Que a marcha Para Jesus Seja Calma Tranquila E que vocês Tenham um bom resultado Um abraço Compartilhe Nossos vídeos Se inscrevam no canal Meu nome é Giovanni Braga Até mais Obrigado Tchau Tchau Tchau